Moraes versus Dino. A luta pelo poder começou? Quem ganha essa briga? No corne esquerdo, o Moraes, o ditador brasileiro. E no corne direito, Dino, o comunista. Quem ganha essa briga na sua opinião? Eu acredito, como muitos no Brasil acreditam, que é questão de tempo e que esses dois começarão a trocar socos. Não soco, literalmente, mas trocar farpas, gritos, xingamentos. É uma questão de tempo. Porque tanto o Moraes quanto o Dino, o comunista Dino e o ditador Moraes, eles gostam de gritar, eles são alfas, eles não permitem que ninguém fale, eles falam em cima um do outro. Então, é questão de tempo que esses dois alfadogs irão quebrar o pau. E eu acho que está chegando. Olha só o embate que eles tiveram nesse julgamento aqui. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, pega a sua pipoca. Vamos observar o córner esquerdo com o Alexandre, o totalitário. E do córner direito, o Dino, o comunista, pega a sua pipoca e diz para mim, quem você acha que vai ganhar nessa briga? Gostaria de ter alguma forma que dê esse empate. Já viu aquelas brigas de boxeador que termina com os dois nocauteados? Esse seria a melhor forma, mas nesse caso aqui, um deles vai ganhar. Vamos lá direto para você observar isso aqui e diz para mim, você acha que já começou? Se não começou, está muito perto. Vamos lá. Aqui um dos mais eminentes processualistas que o judiciário brasileiro tem. Quando nós interpretamos norma processual, é um balanceamento entre segurança jurídica e o coeficiente de justiça. É esse o tempero. Ora, por que nós admitimos esse debate da coisa julgada em confissional na impugnação da sentença ou na recisória? É o que a lei diz. Porque tem preclusão. A reclamação não tem. E esta é a razão porque fica desproporcional à luz do sistema jurídico. Se nós abrirmos, ministro Alexandre, com todo o respeito... Não, nós vamos afastar a DI 2418. Nós vamos ignorar totalmente a DI 2418. Nós vamos admitir a DI 2418 nos embargos, na impugnação à sentença e na recisória. Veja. Não, mas por que? Não é essa a limitação. Não, é isso que a lei... A DI 2418 nos diz isso. Nós estamos adestritos ao código. O plenário, nós estamos adestritos à decisão vinculante também do plenário. Não, nós não podemos fazer um código novo. A turma também deve respeitar a decisão do plenário. Agora, presidente, veja. Vossa Excelência diz. 67% das reclamações são oriões da Justiça do Trabalho. Se nós dermos esta largueza à reclamação, e veja, nós vamos ter que dar integralmente. Não vai ser só para a Justiça do Trabalho. É isso. Nós vamos explodir o Supremo de reclamação. Tem que nós teríamos... 67% já com essa interpretação, porque vão continuar entrando. Tanto que a ministra Carmen nega, mas a reclamação entra. É automático. Aqui, a prova de culpa invigilando. É isso que está escrito. Com que elementos de convicção, a não ser externos aos autos, nós vamos infirmar esta conclusão da instância competente? Mas esse é o segundo momento. Nós temos que decidir se nós vamos reconhecer ou não o cabimento da reclamação. Rapaz, você vê que nem o Alexandre deixa o Dino falar e nem o Dino deixa o Alexandre falar. Está todo mundo quieto. É uma reunião entre cinco juízes, mas é um debate entre os dois, onde o Alexandre de Moraes atropela o Dino, o Dino atropela o Alexandre de Moraes. E você está vendo, cara, e talvez não seja ainda essa luta pelo poder, mas você já começa a ver algumas faíscas. Você já começa a ver que os dois, nenhum dos dois quer torcer o braço. nenhum dos dois quer conceder. É como dois alfadogs e eles começam a cheirar um ao outro e eles começam a um brigar com o outro, um bater de frente com o outro. Ainda não estão brigando, mas eles já estão mostrando um para o outro sinais de que você, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, já está mijando o território. Viu como o cachorro começa a mijar o território? É como que eles ali estão já mijando o território, mostrando um para o outro que, olha, não vai, não vai falar por cima de mim não, meu amigo, aqui não vai ser assim não. Ah, mas aqui, você chegou aqui agora, também não vai ser assim não. Então você vê claramente, quando os outros entram na conversa, você vê a diferença. Os únicos que se intrometem na conversa, claro, é o Moraes. E o Dino começando também. Pode ver com a devida bem, né? Eu entendo que a eminente relatora foi prudente em parar na administração. Exato, essa questão é importante, por isso que eu trouxe para ser discutido na turma presencialmente. Com a devida bem, veja o seguinte, ah, os juízes estão desconhecendo a alegação de constitucionalidade na empugnação do cumprimento de sentença, só se cumpre uma sentença transitada e julgada. Aí na sentença transitada e julgada. Aí a parte pode, lá no cumprimento de sentença, empugnar, olha, muito embora a parte tenha ganho com decisão trânsita, só que o Supremo declarou em constitucionalidade, então tem o direito de empugnar. Se o juiz desconsiderar, cabem inúmeros recursos. Agora, como é que não vamos admitir direto a reclamação? E lembrando, pessoal, esse é um caso aqui que eles estão debatendo, né? Não é nem um caso muito contraditório. Imagina você quando começarem os casos contraditórios, casos de Lula, casos de Bolsonaro, o meu amigo, o bicho tá pegando. Teve um caso agora, que eu também quero fazer um vídeo hoje pra você, aonde o STF derrotou o Lula. Olha, o Lula foi derrotado, uma derrota gigantesca. Já fiz agora, a gente vai botar um vídeo sobre os quatro sinais, né? De alarme do Lula. E depois desse vídeo de quatro sinais de alarme do Lula, vamos fazer um vídeo sobre essa grande derrota do Lula. Então, o Lula teve uma derrota gigantesca hoje que muitas pessoas não estão falando e a gente precisa mostrar, porque derrota do Lula é vitória do povo. Porque, presidente, não é só na justiça do trabalho, não. Isso vai abrir reclamação pra todo o segmento do direito. Todas as vezes, quantas vezes eu fui do STJ, eu já vi vários casos que foram julgados no STJ, às vezes até como repetitivos, que o Supremo muda completamente em controle concentrado ou em controle difuso, o incidente, entretanto, tá valendo do mesmo jeito. Então, quer dizer, nós vamos admitir, além da impugnação da sentença, recursos correspondentes, a ação exisória e agora a admissão de uma reclamação direta. Eu acho que isso, com a devida vênia, vai gerar um problema de infraestrutura do próprio Poder Judiciário, porque as causas tributárias virão todas de reclamação. Toda vez que a Fazenda obtiver uma decisão favorável, aqui numa declaração do Conselho de Direito, ela virá uma reclamação. Então, são 67% de trabalhistas, pode colocar 30% de tributário. E isso aí significa, sabe o quê? Insegurança jurídica. Uma total insegurança jurídica. Ministro Zanin. Senhor presidente, eu acho que, nesse caso, também, ministro Fux, eminentes colegas, nós não podemos considerar esse precedente vinculante. E aqui, pediria a vênia só para ler o item 11 do acordo, que diz o seguinte, a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741 e do parágrafo primeiro do artigo 475L do CPC de 73, e aí diz o ministro Teori, semelhante aos artigos 525 e parágrafos, decorre do seu significado de sua função. São preceitos normativos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram apenas agregar ao sistema processual um instrumento com eficácia recisória de certas sentenças e invadas especiais e ficados vícios de inconstitucionalidade. Então, o que o Supremo decidiu naquela oportunidade é que esse artigo 525 permite que o juiz, aliás, permite não, o juiz deve reconhecer que, tendo um título executivo sido formado com base numa lei inconstitucional, ele tem que afastar a varidade daquele título executivo judicial. Se o juiz não faz, ele está não só desconsiderado... E aqui, pessoal, falando do Zanin, sabe essa matéria aqui do Zanin, né, que ela é do mínimo interessante, que no Brasil a gente tem que ir pra não chorar, né, é. Olha essa matéria aqui. STF tem maioria pra declarar a Zanin impedido em ação de Bolsonaro. Então, o STF, e eu vou voltar ali pra aquela discussão ali ainda, mas olha isso, a primeira turma do STF formou maioria nessa quarta-feira para reconhecer o impeachment do ministro Cristiano Zanin no julgamento do recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro contra a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que o deixou inelegível. Os ministros Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, e Luiz Fux acompanharam o ministro e votaram pelo seu impedimento. Na terça-feira, dia 7 de maio de 24, Zanin acatou o pedido da defesa do ex-presidente e reconheceu o seu impedimento para julgar a ação. O motivo seria que o magistrado protocolou uma ação sobre o mesmo tema contra o presidente na corte. Cara, é aquela coisa, né, o Zanin, advogado do Lula, ele protocolou um pedido para deixar o presidente Bolsonaro inelegível. E aí, agora, o Zanin iria julgar o Bolsonaro se ele era ou não inelegível. Então, os juízes chegaram à conclusão de que o Zanin deveria ser impedido, um impedimento para que ele participasse desse julgamento. O que está óbvio que está certo, né, não tem nem questionamento. O problema é, ele não pode julgar o Bolsonaro, por quê? Porque, como ele era aquela pessoa que já tinha um pedido contra o Bolsonaro sobre o mesmo assunto, então é óbvio, coerente que ele está fora. Só que o Dino e o Alexandre Moraes e o Barroso podem julgar o Bolsonaro. Ou seja, o Barroso foi aquele que falou, nós derrotamos o bolsonarismo. O Alexandre Moraes, por muitas vezes, ele induziu falando a mesma coisa. O Gilmar Mendes já disse que o Bolsonaro tinha que ser preso. Ou seja, o Dino, ele era um adversário político do Bolsonaro. Então, se houvesse coerência na nossa Suprema Corte, todos eles estariam impedidos no caso de julgar o presidente Bolsonaro. Mas é só para você entender isso. O 25º, preciso 3, como desconsiderando este precedente vinculante do Supremo. Então, como compatibilizar? O precedente, ministro Zanin, alude ao 988 do CPC? Não, ele alude. Vocês repararam que os únicos que cortam é o Moraes, que corta todo mundo, e o Dino, que corta todo mundo, incluindo o Moraes e o Moraes incluindo o Dino. Os outros esperam a vez da fala. Esses dois não adiantam. Então, tudo indica que esses dois têm mais ou menos a mesma personalidade. E é questão de tempo para a gente ver o pau quebrar dentro do STF. O artigo é o artigo 525 do artigo 3. Nós estamos de acordo com ele. Mas esse artigo é o que prevê a exceção de inconstitucionalidade. Impugnação com prazo preclusivo. Essa é a expressão. A exceção, as exceções materiais, dentro da exceção de inconstitucionalidade, são matérias alegáveis pela parte. Tudo aquilo que o juiz pode fazer de ofício não inive a iniciativa da parte. Mas tudo aquilo que depende da iniciativa da parte, inive a atuação de ofício. O juiz, sem impugnação... Não, mas o juiz aqui não está dirigindo de ofício. Aqui, na verdade, a parte tem um prazo para apresentar a impugnação e alegar a exceção de inconstitucionalidade na forma do inciso 3. Se a parte o fizer, aí o juiz deveria reconhecer, se houver essa inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo, deveria reconhecer que aquele título executivo judicial não subsiste. Se ele não faz, ele está não só desrespeitando o inciso 3 do artigo 525 do CPC, como também está desrespeitando, ao meu ver, um precedente vinculante do Supremo. Mas, ministro, a súmula vinculante do plenário estaria sendo afastada por nós. Quer dizer, este precedente da ação direta de... Você pode reparar, todos os outros juízes, quando eles falam, os outros se calam. Eles dão a vez, né? Se o Zanin está falando, aí todos param. Se aí a juíza tem uma pergunta, ela começa a falar, o Zanin fica quieto. Os únicos que batem boca, que você está vendo constantemente, é o Dino e Moraes. Proficionalidade 2481, que diz respeito a um caso sobre uma determinada situação e que, para esta, tem efeito vinculante, nós acataríamos. A súmula do Supremo, que obriga todos os órgãos do Poder Judiciário, não? Mas, na verdade, essa súmula... Que não é vinculante. Não faz parte da súmula vinculante, mas é do plenário. Não, mas sim, mas não é súmula vinculante. Não foi votada como súmula vinculante. Mas é um precedente do plenário. Não tem a maioria vinculante. Mas é um precedente do plenário. O que eu estou dizendo aqui, há um precedente do plenário... Não vinculante e dois vinculantes. E este aí teria para declaração de constitucionalidade. Eu reitero, na ação declaratória de constitucionalidade, foi julgada procedente para dizer que era constitucional. Não houve declaração de constitucionalidade. Manteve-se a norma que já existia. Ministra Carmen, com sua venda e licença, o tribunal está repleto de acordo no sentido que não cabe reclamação se a parte não fizer uso de todos os recursos correspondentes. Então, por exemplo, se no primeiro grau, na impugnação, no cumprimento da sentença, o juiz desconsiderou, cabem inúmeros recursos, cumprimento de sentença em primeiro grau. Você tem apelação, você tem recurso pessoal, recurso... E a reclamação não é a sociedade recusal e nós todos falamos isso. Pois é, exatamente. Por isso é que eu estou de acordo. Quer dizer, poderia... A parte interpor, se o juiz desconsiderar, ela pode interpor apelação, recurso pessoal, inclusive recurso extraordinário, direto. Porque quando se trata de declarar com o juiz... Eu concordo, ministro Fugur, nós acabamos de analisar um caso, no caso da algema, em que a reclamação veio direto da primeira instância. Também não houve recurso para a segunda instância. Mas não tinha transfigurado. Não, mas não esgotou. Não, não esgotou em todos os... Então, a verdade é que às vezes nós admitimos, às vezes não admitimos, cada vez é uma admissão. Aí, Vossa Excelência está me arrumando um silogismo bacana. Não, não, de jeito nenhum. Não havia coisa julgada, caberia... Mas caberia recurso. Caberia recurso para o tribunal. Poderia caber até a habeas corpus. Se nós, na generosidade do habeas corpus, que é o único caso que nós usamos, nós não definiríamos e declinaríamos para o órgão competente, mas há reclamação contra uma súmula vinculante, cabível nos termos 103 da Constituição. Neste caso, há uma série de dados. Agora, eu acho, primeiro, ótima discussão. Segundo, como Vossa Excelência é um craque em matéria de presidência, acho que pode dar uma de Ulisses Guimarães. Craque é de matéria de presidência, né? Pode dar uma de Ulisses Guimarães. O cara é... Não somente ele é um autoritário, mas os outros juízes, eles o têm como o presidente eterno, né? Somente o Dino eu vejo batendo de frente. O negócio é que, quando o Dino começa a bater de frente, aí os outros começam a bater de frente também. E aí começa a trazer uma igualdade entre eles, né? Eu acho que é isso que acontece. Tantas vezes, presidente, tanta coisa. Vamos a votos, porque eu acho que aqui não muda ninguém, não. Sim, sim. Acho que ninguém vai convencer mais ninguém. Eu tenho esperança de convencer Vossa Excelência. Eu estou convicto que Vossa Excelência vai se convencer. Olha, eu estou convicto que eu vou convencer você. Olha, você vê que tudo parece uma brincadeira. Estão rindo. Mas você sabe que isso aqui é verdade. Eu vou convencer. Olha a resposta. Hoje, mas no futuro irá. Eu sinto isso. Vossa Excelência se enganará e se convencerá de que, enquanto o Supremo Tribunal Federal não exigir o cumprimento dos efeitos vinculantes de suas decisões, nós não teremos segurança jurídica no país. Jamais em países... Imagina o Alexandre Moraes falar em segurança jurídica, né? Segurança jurídica. Quem te viu, quem te viu. ...estaremos discutindo isso. Jamais em países onde a segurança jurídica impede, estaremos discutindo isso porque, dia após dia, reiteradas as decisões desrespeitam o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos a voto. Como vota o ministro Flávio Dino? E eu voto com a ministra Carmen. Ministro Zanin? Aí o Alexandre Moraes perdeu. Ele finalmente perdeu. O Dino votou contra. O Dino ganhou. O time Dino ganhou. O Dino conseguiu convencer a maioria. E o Alexandre Moraes perdeu essa batalha. É uma coisa interessante, pessoal. Eu não acho que já começou a briga entre eles ali. Mas eu acho que isso é aquela... Uma pistazinha do que nós iremos ver daqui pra frente. Porque isso aqui não é um caso polêmico. Não é nada grande. E mesmo assim, você viu que dos cinco que estavam ali, esses dois sobressaíram. E você via essa marcação de território. Eu sou alfa, quem manda sou eu, quem manda sou eu. Você viu isso claramente. Eu acho que nós veremos muito desse quebra-pau ainda na Suprema Corte. Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Que todas as coisas boas aconteçam na sua vida. O nosso próximo vídeo vai ser sobre essa grande derrota do Lula. O Lula... O Lula só tá levando porrada. Você tá com pena? Tô não. Que leve mais porrada, porque esse vagabundo merece. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.